Música Fraternidade e políticas públicas, serás libertado pelo direito e pela justiça. Esse é o tema e o lema da campanha da Fraternidade 2019. O texto base que apresenta este tema e lema, o texto base é dividido em três momentos, como já é da nossa tradição quase da igreja latino-americana, da igreja do Brasil. Nós temos um primeiro momento que é o ver, onde nós enxergamos a realidade, onde nós nos debruçamos sobre o tema, de maneira conceituá-lo melhor. Nós temos um julgado, onde nós analisamos esta realidade à luz da palavra de Deus, da doutrina da igreja. E nós temos um agir, onde nós colocamos pistas de ação para que possamos melhor atuar neste campo, nessa exigência que a campanha da Fraternidade nos coloca. Vamos agora dar uma atenção a este espaço que o texto base dedica ao ver. E no ver, ele começa já na página 19 do texto base, conceituando o que são políticas públicas. O texto diz assim, são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras leis. Ou seja, nós temos direitos que são previstos na Constituição Federal, nós temos direitos, e todo brasileiro possui esta Constituição como sua guardiã desses direitos, ela determina os direitos, mas nós sabemos que não adianta estar escrito na Constituição se eles não acontecem. Um exemplo para que nós entendamos o que são políticas públicas. No artigo 205 da Constituição diz assim, A educação, o direito de todos e dever do Estado e da família será promovido e incentivado. Então, é dever do Estado promover a educação. Ponto. Como isso acontece? Quais são os meios para que isso aconteça? Como isso deve se realizar? E é a partir desta pergunta, de como esta realidade, de como isso se desenvolve, é que as políticas públicas surgem. Você precisa de políticas públicas para realizar, tornar real esta determinação que a Constituição coloca. Então, no caso da educação, seriam os projetos do Estado para que a educação alcance a todos, porque é dever do Estado promover. Nós sabemos que quando falamos de Estado, falamos de três estruturas básicas. Nós falamos do Legislativo, que são formado pelos deputados, pelos senadores, pelos parlamentares em diversas instâncias. Nós falamos do Executivo, que é formado pelo Presidente da República, governadores, prefeitos. Nós falamos do Judiciário, que é formado pelo Grupo de Juízes, seja pelo STF, que é o maior órgão, seja pelos demais tribunais, o STJ, TST, TSE, STM, que são Tribunais do Trabalho Eleitoral, Militar, e as demais instâncias desse grupo. O Estado, ele compõe, é composto por esses grupos. Agora, nós temos dentro do Estado o governo. Atenção, Estado é permanente. Governo é a autoridade que faz a gestão do Estado naquele determinado momento. Você elege um governo, você não elege o Estado. Por isso, existem políticas públicas, soluções para algumas realidades que são exigidas pela Constituição, que são políticas públicas de Estado, ou seja, são duradouras, permanentes, e existem soluções que são dadas que são políticas públicas de governo, que acabam sendo passageiras e que, quando mudam o governo, elas acabam não acontecendo mais. Para que nós possamos definir as políticas públicas, existe um ciclo para definição. Primeiro, identifica-se o problema. E aí, atenção, vários atores são chamados. A sociedade civil é chamada a demandar a insistência de um problema que está acontecendo, que deve ser suprido porque está na Constituição, agora como suprir? Vamos para formular as políticas públicas, segundo momento. Ao formular políticas públicas, nós vamos ver se é decisão a ser tomada pelo Estado ou não. E aí, toma-se a decisão. Depois, implementa-se a política pública. E, implementada a política pública, ela deve ser sempre avaliada dentro de um processo. Atenção! Você pode cair no risco, agora, de pensar que isso é função só do governo, só do Estado. Não é! A democracia, ela pode ser participativa ou representativa. Representativa é você eleger os seus governantes. Participativa é quando você continua participando dessa ação de fiscalizar e de ajudar a descobrir e implementar políticas públicas. É muito importante que você participe desse sistema democrático com relação às políticas públicas. Nos conselhos, nas conferências, nas reuniões que acontecem na sua comunidade, na sua cidade, em nível nacional. Ou seja, nós temos que participar para que isso não fique relegado somente à função daqueles que foram eleitos. Esta ocasião, meus amigos, aqueles que nos escutam, é uma ocasião importante para despertar a participação popular nos rumos da nossa nação. De modo muito especial, o texto base valoriza, e assim eu concluo ver, que nós precisamos dar uma atenção à juventude e às famílias. Alvos de políticas públicas tão importantes, mas que precisam ser melhor implementadas. Fraternidade e políticas públicas serás libertado pelo direito e pela justiça.